Primeira peça, fogo! A Operação Setembrino de Carvalho é o exercício de campanha que se insere no processo de adestramento da função de combate fogos da 5ª Divisão de Exército e da 2ª Divisão de Exército. O exercício contou com a participação com mais de 1.350 militares de 19 unidades dos grandes comandos envolvidos, dentre os quais 34 eram observadores de conduta. Foram empregadas 53 peças de artilharia que realizaram 365 tiros com manção real e 134 viaturas. Os objetivos propostos foram Integrar os fogos com a manobra da 5ª Divisão de Exército Planejar e coordenar o apoio de fogo dos níveis Batalhão, Brigada e Divisão de Exército Capacitar os grupos de artilharia de campanha e pelotões de morteiro pesado para o cumprimento das missões de combate Executar o tiro real da artilharia e morteiro pesado no corrente ano de instrução Instalar e operar o posto de comando da D5 e o Centro de Operações Táticas da D5 no Terreno, conduzir o adestramento das operações militares de artilharia e frações de morteiro pesado da 5ª DE e do 12GAC, organizações militares tecnicamente vinculadas à D5, avaliar o trabalho das Unidades e Subunidades envolvidas Visando atender aos objetivos de adestramento e missões de combate previstos no PINCOPER 2016 O exercício desenvolveu da seguinte forma Iniciou-se com a concentração dos grupos de artilharia de campanha no 15º GSEP, na cidade da Lapa, Paraná Fase esta, em que as unidades realizaram o estudo de Estado-Maior com o planejamento da manobra em paralelo com os oficiais do Estado-Maior dos batalhões, regimentos e das brigadas da 5ª DE Visando casar o fogo com a manobra, para então realizar a marcha para o combate, dentro de um contexto tático, no itinerário Lapa, São Mateus do Sul e Papandúva Em fase posterior, ocuparam posições no campo de instrução em um dispositivo de ataque coordenado, que de acordo com o quadro tático, foram desencadeadas diversas missões de combate com a execução do tiro real diurno e noturno, em uma preparação para o ataque da divisão Para isso, foram convidados todos os grupos de artilharia de campanha da 5ª DE e o 12GAC da 2ª DE E de suas respectivas grandes unidades, totalizando 5 unidades O exercício contou, ainda, com a participação de 5 pelotões de morteiro pesado 120mm, orgânicos dos batalhões em regimentos da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e do 14º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimento Divisionário da 5ª DE Na sequência, ocuparam posições no interior do campo de instrução Marechal Hermes, para apoiar o ataque da divisão, onde empregaram as diversas técnicas de tiro previstas para o material A Operação Setembrino de Cavalho é o coroamento da fase de adestramento que permite ao comando da artilharia divisionária da 5ª Divisão de Exército Apresentar aos grandes comandos e grandes unidades enquadrantes das OEMs participantes as conclusões finais a respeito da gestão do preparo no corrente ano de instrução A Operação Setembrino de Cavalaria A Operação Setembrino de Cavalaria